A gente começa falando no nosso site de jornal, bom dia.com.br. Olha, homens são presos por furto aqui em Erechim, aqui na região do Alto Uruguai. Na verdade, na tarde de ontem, dois homens furtaram uma residência lá em Gaurama. De acordo com as informações da Brigada Militar, diversos objetos foram furtados na casa localizada lá na linha Comunidade de São Roque. O caso foi atendido pelos órgãos de segurança lá da cidade de Gaurama e que foram fazer averiguações do fato. Também em Áurea, um carro abordado com dois suspeitos, foi encontrado os mesmos objetos furtados. Uma televisão 32 polegadas, uma televisão de 40 polegadas, um forno elétrico, um aparelho notebook, um telefone celular, diversas joias, um botijão de gás, cerca de 10 quilos de carne bovina e outros mantimentos. Diante de um fato, homens de 20 e 35 anos foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia, onde foi decretado seu auto de prisão em flagrante. Posteriormente, eles foram encaminhados para o presídio Estadóquio e Derechim. Então, os criminosos fugiram lá de... assaltaram lá em Gaurama, fugiram para Áurea, mas acabaram presos aí, né? Roubar a carne. Tudo bem que a carne está alta, mas tudo bem, né? Roubar a carne, gente.